Rapaziada, passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que esse fone que eu estou usando aqui não está servindo pra gravar vídeo, fechou? O meu quebrou, então eu estou usando um emprestado da minha mãe, mas eu estou fazendo de tudo pra não deixar vocês sem vídeo. E rapaziada, esse vídeo aqui é proibido para menores de 15 anos, porque nele eu vou falar sobre facções, sobre roubo, possa ser que saia algum palavrão. Então ele é proibido para menores de 15 anos. Caso você tenha 15 anos ou menos de 15 anos, use um fone de ouvido para que sua mãe ou seu pai o responsável não reclame com você, fechou? Então se esse vídeo aqui pegar rapaziada, 40 likes, eu continuo com a série Vida do Crime. Voltou com várias ideias aí de vídeo, então conto com a ajuda de vocês. Se vocês contribuírem no canal, deixando bastante like, comentário, interagindo, entendeu? Eu vou continuar com o vídeo, com a série. Então deixa 40 likes nesse vídeo e eu vou continuar. Fui. Ai, ai. Primeiro dia de trampo, ó. Primeiro dia de trampo não. Primeira vez que eu vou trabalhar, né, mano? 17 anos, pá. Na condição boa agora pra minha família, pra minha coroa, tá ligado, né, filho? E aí, eu vou fazer umas pedras aqui em casa aí, ó. O bode tá como, mano? Ó, de pique, né? Tá tudo enfeijado aí, mas... O que nós temos aí, né? Vou logo lá pra aquela entrevista aqui, pra mostrar. Pra mostrar o nosso napeio, né, filho? Sim, tampa aí pra nós. Desse aqui. Natal. A mão vizinha tá fazendo assim o gasolina já, mano, tá 5 reais, né? Só vou botar um gás nele, já era. Se depois for um negócio de roupão, é isso aí, tá ligado? Ele vai abençoar aí, né, tá ligado? Tá botando aqui, se eu era de gasolina, né, né? Só um litro mesmo, que ela só pega um litro. Vou comer um negócio aqui, ó, pra ver, que você é louco. Na fome, deixa eu ver aqui. 3 conto a Coca-Cola, bora comprar, então. Vamos ver o que tem aqui pra nós estar comendo. Tá vindo por aqui mesmo, né? Vou passar logo aqui pelo menos 100,5. E é isso, tá ligado aqui, ó. Tá bom. Tá sério? Tá sério? Só grau, não, filho. Só grau, não. E aí, café, que será? Bem-vindição, primeiro emprego aí, tá ligado. Tá ligado, né? Hum, cheguei. Tá botando a moto aqui mesmo. Deixar ela aqui mesmo, né, mano? Não tem garagem mesmo. Agora se quiser me suar, hein, ó, hein? Deixa eu ver se eu cheguei atrasado. Cheguei aí, não. Cheguei ainda no ponto, filho. É só subir aqui e bora ver, né, filho. Se nós pega esse trampo. Tamo junto. Ô, tô ligado, mano. Cara, aí, mano. O cara de me desmereceu, mano. Sério, o cara de me desmereceu essa pessoa da favela. Tá ligado, filho. Vai ficar assim, mano. Não dá a volta, filho. Já o trampo ali, o cara chegou e falou que era da favela. Não tinha danado. O que tem que tá guardado. Júriado, cara. Não tem aí. Vai ficar assim, mano, assim. Tchau. 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 E aí oi sair cedo de casa sair cedo de casa que chega uma hora 10 o cara ainda te dá onda com minha cara fala que eu sou favelado só que eu sou neguinho se é louco vem arrumar um papo uma beca da hora um relógio que tá no braço e o cara ainda vem tirar onda com minha cara falar que eu sou favelado esse aqui não vai ficar assim não pra se ele vai ver ou não tá de boa tá de boa vou entregar na mão de Deus e aí sai oi tá ligado né é porque eu moro na favela aqui quem é assim não você vai ficar assim não que eu e eu vou guardar esse bode vou deixar o bode vem aqui mesmo então galera eu vou tá resumindo aqui para vocês rapidão caso você não tenha entendido porque o telefone daqui é muito ruim já deve para vocês verem aí tá ligado então vou tá resumindo aqui um pouco para vocês o que aconteceu nesse vídeo foi o seguinte ele é um jovem de 17 anos que foi na sua primeira entrevista de emprego e foi desmerecido por conta que ele mora na favela mano mas então daí quando ele sai do emprego da sua entrevista de emprego a primeira ele sai com uma raiva em que não me dá nem para pensar tá ligado ele sai com injuriado mano sai com muita raiva e ele acaba querendo se vingar do cara que desmereceu ele tá ligado xingou ele falando que ele era negro falando que ele era da favela e tal então ele decide se vingar então conto com a ajuda de vocês aí deixando bastante like nesse vídeo 40 likes eu continuo e fica agora rapaziada com a próxima temporada fechou tamo junto conto com a colaboração de todos e valeu